Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você, sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã, existindo cada noite um rosto de sol. Um domingo, qualquer, qualquer hora, vem caminho em qualquer direção, sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você, amor ouço em meu coração, abriu depois de amanhã, existindo cada noite um rosto de sol. E já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes amanhã. E já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, amor ouço em meu coração, abriu depois de amanhã, existindo cada noite um rosto de sol. E já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, amor ouço em meu coração, abriu depois de amanhã. E já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, amor ouço em meu coração, abriu depois de amanhã, existindo cada noite um rosto de sol. E já estou com o pé, amor ouço em meu coração, abriu depois de amanhã, existindo cada noite um rosto de sol.